Meu filho, olha o naipe da hora que eu acordei, não que eu tô gravando, olha o naipe do bicho, olha isso, 22h43, eu vou fazer, nossa, eu tenho que falar bastante, porque se alguém me ver acordado a essa hora, eu tô morto, não tem conversa que resolva isso não, eu tô morto, literalmente morto, meu filho, porque eu tenho que ter que meu amor mesmo. E aí que Ok Nossa senhora, barulho demais Eu tô falando muito baixinho Só porque Quando alguém me vê Nessa hora que tá Eu acordado Eu tô morto, gente Então Eu vou começar A colocar Coisinhas nos meus vídeos Tipo Na epizinha de edição, ok Vou tentar colocar Card nos vídeos Eu já fiz isso Nenhum dos meus vídeos Remarapão nos meus vídeos Que vocês vão ver Eu não posso fazer muito barulho Se alguém acordar aqui Eu tô frito Tô frito Posso nem fazer muito barulho no jogo Pra você ter uma ideia Do naipe Que tá o negócio Eu coloquei estralocos Mas eu não vou fugir pela porta não Vou fugir pelo carro Porque eu sou um demente Que quer fugir pelo lugar mais difícil Nossa Nossa Eu morri Nossa O naipe da hora que eu acordei Não é compatível Safe Espera aí A pergunta é Por que que eu fiquei O dia todo Literalmente O dia todo Sem postar vídeo Por que eu tava entupido De tarefa de casa Eu tava entupido De tarefa de casa Praticamente Praticamente Boa A shot A shot É minha Se eu estiver falando Bem baixinho Tô até baixando A pontuação do jogo Pinturação do jogo Pinturaçãoida A flash Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que o grandpa não esteja aqui. Olha só, mas que safado. O grandpa estava aqui. Ele estava. Olha só qual esporto que eu sou. Eu sou muito esperto. Na moral, eu sou muito esperto. Ok. Code. Eu não vou usar, mas é bom para fazer barulho. O bom é que no modo normal tem munição em mais lugares. No modo rádio não tem munição em muitos lugares. E aí, eu sou. 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 em breve se der eu não posso garantir, mas se acabar dando certo eu vou fazer um vídeo de Gênio Quiz eu já sei as respostas, mas eu vou tentar jogar Gênio Quiz 6 Gênio Quiz 6 Gênio Quiz 6, eu não sei as respostas então vai ser um desafio Gênio Quiz 6 Gênio Quiz 6 Gênio Quiz 6 Gênio Quiz 7 Gênio Quiz trim Corre Chote Boa Agora é só Nossa, deu um tiro no peito da véia Cadê o I see you? I see you Ok, tá tudo certo até agora Hammer Ok 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 Ah não olha só o naipe da hora 20 e 22 e 57 Se alguém me pegar nesse estado Eu tô morto com identidade e tudo, pelo amor de Deus Eu tô morto com a pedra Eu tô morto com a pedra Eu tô morto com a pedra O que é isso? 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 O que é isso?